Como está? Eu vou passar para vocês hoje três sinais óbvios e práticos de que você tem que trocar de médico, que você tem que procurar um outro profissional. Esse vídeo não preciso nem falar, né pessoal? Tem que compartilhar com amigos, com familiares, isso aí vai fazer toda a diferença na saúde e no bem-estar das pessoas que você gosta e que você ama. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, sou cirurgião das doenças do intestino do reto e do ânus, criador do canal do YouTube chamado Planeta Intestino, estamos já com quase 6 milhões de inscritos nesta data, alcançamos já todos os continentes do mundo. E eu gostaria de te fazer primeiramente um convite para você se inscrever no canal, tem pessoas que gostam dos nossos vídeos, seguem as orientações, compartilham, mas não são inscritos. É um prazer ter você conosco no Planeta Intestino, clique onde diz inscrever-se. Vai aparecer um sininho, se você clicar no sininho, você vai ser avisado. Nós estamos com publicações novas, inéditas, tipo esta. E o outro é um pedido. Se você puder fazer agora, parar o que está fazendo, clique onde diz curtir, dê um like, dê um joinha, isso aí é importantíssimo para o nosso canal. O canal é seu, o canal é meu, aqui nós trazemos apenas informações com comprovação científica, que você pode, você e a sua família, seguir de olhos fechados. Pessoal, poderia inicialmente alguém dizer, doutor, não precisa nos dar três sinais de que deve trocar um médico profissional, é quando não está resolvendo o tratamento. Pessoal, na verdade não. Na verdade isso é uma consequência. Na verdade tem outros indícios muito práticos e muito objetivos, que você pode ter certeza que vai dar problema no teu tratamento. E não esqueça que quem está falando para vocês é médico. Eu estou falando de médico para pacientes. Eu trabalho há mais de 20 anos na área, então eu sei o que eu estou dizendo, porque acontece muito de pacientes passarem por mim e dizerem, eu estou cansado de procurar tantos médicos. Então, na verdade, isso aqui é um vídeo para a vida. Eu quero contar inicialmente dois casos clínicos. Um é de uma jovem de 29 anos que chegou a mim com queixo de dor abdominal há muitos anos. Dor e estufamento. Ah, passei por vários médicos, não aguento mais isso. Resumo da obra. Depois de conversar com ela, pedi um exame de intolerância à lactose e mostrou uma intolerância grave. Ela abandonou leite, iogurte, chocolate, creme de leite, pudim, requeijão, tudo de leite derivados de origem animal. E as dores desapareceram depois de muitos anos. Outro caso é um caso de um homem de 43 anos, também queixo de dores abdominais. E diarreia, polievacuação, principalmente em momentos de angústia, preocupação. Chegou comigo já com uma série de exames. Chegou com tomografia, com colonoscopia, com endoscopia, com exame de laboratório. Os exames todos normais. Eu comecei a conversar com ele, com mais calma. Ele me contou que ele era muito ansioso. Me contou os problemas familiares que ele tinha com a esposa e com os filhos. E eu cheguei à conclusão que o problema dele era uma síndrome do intestino irritável. Nós temos vídeo aqui no canal sobre a síndrome do intestino irritável. Dei um tratamento para ele, específico para o problema. Organizei também a microbiota intestinal dele com probióticos. E esse homem já está há mais de seis meses assintomático e feliz. O que houve? Doutor, será que eu sou melhor do que os outros? Obviamente, não. Eu quero passar para vocês três sinais de que você deve trocar de profissional. Antes de mais nada, porque eu sei que vai ter uma série, uma enxurrada de mensagens, mas preste atenção. Você pode dizer, doutor, eu dependo do SUS. O SUS não é capaz de fazer essas três coisas que o senhor vai nos dizer. Pessoal, eu sei do problema do SUS. Eu sei. Só que, na verdade, esse vídeo eu estou falando para pessoas que procuraram algum médico em consultório. Pagaram uma consulta ou foram no seu plano de saúde. E, infelizmente, eu sei que eu não posso generalizar o que eu estou falando agora aqui para o Sistema Único de Saúde. Vocês me perdoem, mas eu posso fazer um outro vídeo sobre pessoas que consultam no Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Vamos lá. Pessoal, primeiro sinal que você tem que trocar de médico. Consulta muito rápida. Consulta muito rápida é um perigo. Eu vejo colegas fazendo consultas de cinco minutos, consulta de sete minutos, consulta de dez minutos. Muita coisa é passada, muita coisa é deixada para trás, é deixada de lado quando as consultas são muito rápidas. Pessoal, o tempo mínimo, mínimo de uma consulta é quinze minutos. Aceitável, trinta minutos. Perfeito, entre trinta minutos e uma hora. Ah, mas às vezes tem tanto paciente para atender, eu sei. Eu estou dizendo para vocês que o mínimo, mínimo, mínimo é quinze minutos. Ideal, trinta minutos. Mais que isso, seria o perfeito. Então, esse é um primeiro sinal. Consulta muito rápida é, como nós dizemos no ditado aqui no Rio Grande do Sul, a toque de caixa. Você pode saber que o desfecho final, o resultado final, o diagnóstico vai ser errado, vai ser equivocado e o tratamento não vai ser satisfatório. Segundo sinal que você tem que trocar de médico. Aquele médico que não te escuta. Aquele médico que não deixa você se queixar. Ou aquele médico que não te faz perguntas. Porque, na verdade, os sintomas do paciente têm relação com tudo. Essa jovem consultou comigo e ela disse, Doutor, quando eu vou num aniversário, numa festa, aí eu noto que depois piora muito mais. E eu perguntei para ela, e quanto vai no rodízio de pizza? Na pizza tem muito queijo, né? Doutor, é a mesma coisa. Mas sabe que quando eu como comidinha mais caseira, tipo um arroz, um feijão, uma carne, eu não sinto nada. E eu fui chegando no indício com ela que poderia ser algo referente à lactose. E ela chegou achando que era uma doença extremamente grave na parte digestiva e ela não tinha. Foi investigado. Obviamente, não tinha. Então, o médico tem que deixar você falar. Tem que deixar você se desabafar. Às vezes, os pacientes dizem, Doutor, a minha história é longa. Eu digo, pode começar do início. Claro que se for algo que vai demorar duas, três horas, eu peço para dar uma resumida. Mas eu tenho que ouvir as queixas dos meus pacientes. E eu tenho que fazer perguntas dirigidas. Tu sente isso? Tu sente aquilo? Isso aí? Tu eructa, quer dizer, arrota muito? Tu elimina muitos gases? Como é que funciona o teu intestino? Que cirurgias tu já fizeste? Tu fuma? Bebida de álcool? Quais os remédios que você toma? Tem relação com a alimentação, a tua sintomatologia? Tem relação com o movimento, a tua sintomatologia? É mais de manhã? Mais de tarde? Mais de noite? Essas perguntas dirigidas, elas têm que ser feitas. Se você observar que o teu médico vai te cortando para não deixar você conversar ou não ter pergunta quase nada e já sair escrevendo, pode saber que é o momento de você trocar de profissional. E o terceiro sinal é aquele médico que não te pede exame nunca. Na verdade, médico ou cirurgião não é para ser adivinho. Nós temos que ter exames. Ah, tem que ter uma tomografia de abdômen, eventualmente uma endoscopia, eventualmente uma ecografia, eventualmente uma colonoscopia, eventualmente um exame de laboratório. Não quer dizer que tem que ter todos esses exames. E na verdade, depende da queixa do paciente para eles serem solicitados. Mas se você ver que o teu médico não te solicita exame, ah, não precisa não, eu já sei o que é. É um indício muito forte que você tem que trocar de médico. Número um, consulta muito rápido. Segundo, o médico que não te escuta. E a terceira, aquele médico não te pede exames nunca. Siga esses meus conselhos. Outra coisa, pessoal, não posso esquecer de dizer para vocês. Nós temos uma página no Instagram que as pessoas têm que ser beneficiadas muito. É um conteúdo diferente do que eu trago aqui no YouTube. A nossa página lá é dr.fernando, underline, aquele tracinho baixo, lemos. dr.fernando, underline, lemos. Tem o selo azul, que é para marcar com o nosso canal oficial, porque muitas pessoas estão seguindo páginas fake, me perguntando se sou eu que estou conversando com elas. E na verdade, e infelizmente, nós temos muitas páginas falsas do Dr. Fernando Lemos. Vá lá agora, nos siga no Instagram. Nós temos também, pessoal, tem um link aqui na descrição, um canal no Telegram. É gratuito. Eu digo que é um canal VIP, se você quiser fazer parte também, é um prazer. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Abraço a todos.